Olá a todos do YouTube, um bom dia aí gente, um dia muito cheio de misericórdia a todos vocês, uma ótima semana aí gente. Olha, eu vou fazer desse, eu acho gente, que é um catacépio, é, eu tinha um, mas eu perdi ele, eu perdi ele, ele morreu, não consegui, mas ele era bem pequenininho, eu achei aqui num toco aqui e tentei recuperar ele, não consegui, ele estava muito pequenininho, muito frágil, e esse aqui gente, eu ganhei hoje, eu ganhei hoje que ele foi achado, vocês podem ver que ele tinha até um bicho aqui nele, olha como ele está, as folhas dele sofridas gente, olha, olha como que esse catacépio está, ele está muito sofrido, eu dei um banho nele agora, porque as folhas dele estão comidas, olha, tinha um bicho nele e a chuva, olha, ele está com broto lindo aqui, mas tem outro broto ali, olha, e eu vou até pegar ele aqui, mas eu tenho medo de ter bicho, gente, porque eu já dei uma lavada, olha gente, ele estava podrecendo, olha as raízes, porque ele estava na lama, na lama, num pau podre, na beira do mato ele estava, num pau podre na lama, cheio de água, pode ver que ele estava já, ele ia morrer se não achasse ele, olha, olha, aí, na beira da estrada gente, na beira da estrada, não é dentro do mato não gente, é na beira da estrada, por causa da enxurrada, muita chuvarada, olha as raízes, como estão danificadas, como já estão parte delas podre, e eu vou deixar ela bem, dei uma lavada nela para tirar o barro, porque ela estava uma lama só, gente, isso aqui não dava nem para ver de verde, estava lama, coberto de lama, eu lavei e vou tentar recuperar ela, vou tentar, vou fazer um plantio num toco, vou achar um toco de café bem bom, e vou plantar ela naquelas sacolinhas, na redinha, né, na redinha, eu vou tentar fazer assim um plantio bem, vocês podem ver que ela está com uma toceira imensa, ali, tem dois brotos lá atrás, aqui tem esse, tem esse bubo, este, né, aqui as raízes estão boas, mas a ponta já estava apodrecendo, tem aqui mais um bubo aqui, tem mais um aqui, tem outro bubo aqui, outro aqui, outro aqui, tem esse broto lindíssimo aqui, aqui, então, gente, eu não olhei se ela tem alguma unhinha para brotação, mas eu acho que ela tem de bubo, ela tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, doze, com os dois, três brotos novos, então, gente, é, ela está uma toceira e tanto, uma toceira de catacépio, que foi achado hoje, por acaso, na beira da estrada, enterrada na enxurrada, e, com certeza, ela ia morrer, porque, olha, para você não dizer, ah, ela está mentindo, olha aqui, gente, olha, só aquilo ali que está bom, mas, se não molhar mais, né, se não molhar mais, porque ela já estava morrendo, gente, ela estava no desespero, olha lá embaixo, ó, e é uma toceira e tanto, hein, vamos ver, tomara que tenha uma floração linda, né, e ontem eu ganhei um monte, uma toceira de grapete, orquídea grapete, eu ainda não acredito, viu, parece coqueiro, diz que é orquídea grapete, eu ganhei um monte, mas eu vou plantar, e vou esperar ver se é coqueiro ou é grapete, para mim é coqueirinho, mas diz que é grapete, eu ganhei um monte, e hoje eu ganhei isso aqui, gente, olha que lindo, olha que maravilha de Deus, então, gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho para receber novos vídeos, eu agradeço aí, né, de coração, e eu estou feliz aqui com o meu, a minha linda toceira de Catacep, e eu, a hora que eu tiver um tempo, eu vou voltar lá, ver se eu encontro mais, né, vou ver se eu volto lá, gente, para encontrar mais Catacep, né, porque se tem essa toceira, deve ter mais, então é na beira da estrada, né, e eu vou ver se eu vou encontrar mais, entendeu, para salvar eles, para salvar, né, olha que maravilha de Deus, gente, então, vou desejar aí um ótimo dia, muito abençoado, e eu estou feliz com essa toceira de Catacep, gente, vou fazer um tudo para mim conseguir, né, levar para frente, tá bom, um abraço aí, fica com Deus.